A APM destaca que a Central de Vídeo Monitoramento de Balsas hoje é o terceiro olho da polícia, onde vem contribuindo com o combate dos crimes nas áreas que estão implantadas as câmeras de vídeo monitoramento. Principalmente agora, nesse período de fim de ano, que o comércio fica mais aquecido. Nós temos esse termômetro justamente no mês de julho e final de ano, novembro e dezembro, em que os crimes, os delitos tendem a aumentar devido às facilidades que existem durante a parte de aglomerado de pessoas. Então, nós estamos com um policial militar no Vídeo Monitoramento, ali na sala do DMT, já cedido com parceria com o diretor do DMT, o senhor Ribamar, em que o policial, juntamente com o agente do DMT, procura, nas 27 câmaras espalhadas estrategicamente na área urbana de Balsas, trazer uma estratégia operacional na parte de trânsito, bem como na parte criminal para as forças de segurança públicas. Então, essa blitz de hoje, ela foi estrategicamente montada com esse terceiro olho que nós chamamos, na sala de vídeo monitoramento, em que nós buscamos aquele local que tem uma incidência maior de acidente de trânsito, para que as forças de segurança possam fazer as devidas fiscalizações e trazer um trânsito seguro naquela localidade. Algumas operações também estão sendo realizadas durante o dia e no período noturno. O objetivo desse trabalho é de manter a cidade e região mais segura. Então, vai depender muito do mapa de eventos. Então, se nós temos um grande evento em um bairro tal, antes desse evento, duas horas ou três horas antes, nós iremos mobilizar as barreiras de trânsito. Para quê? Para que nós possamos ali trazer uma fiscalização mais apurada. E no final do evento também, nós iremos também buscar essas barreiras de trânsito. Para quê? Para que a gente possa atuar em fragante, aquele condutor que ingeriu bebida alcoólica e mais cedo ou mais tarde ele vai causar um acidente de trânsito, com danos materiais, lesão corporal, talvez até um óbito. Obrigado. Obrigado. Obrigado.